Muito obrigado à vossa, a vocês todos. Não sei se vocês estão a ver, mas eu fiz isto muito assim. Para mim, pessoalmente, é muito especial, porque nós fizemos nosso primeiro concerto aqui, porque nós fizemos aqui também em Fulisil. Então, é muito incrível estar aqui com mais experiência e mais perto de um grupo. Então, para mim, é muito, muito, muito especial. O que é isso? 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 Então, eu sou Nelson Freitas. Eu nasci na Holanda. Minha pais são de Cape Verde. E eu comecei a música real, real soon, real early em minha vida. Eu comecei a cantar no banheiro Michael Jackson's songs quando eu era muito, muito jovem. Então, eu aprendi que eu tinha uma paixão de música. Então, eu comecei a fazer breakdance com meus irmãos. Porque naquela época, eu seguia tudo que meus irmãos fizeram. Eles começaram dançar, eu começaram dançar, eles começaram rapping, eu começaram rapping. E então, eu descobri que eu sou um rapido rapido. Então, eu comecei a cantar. E cantar é o que nos deu aqui hoje. Então, depois de cantar no grupo com meu irmão, como dançador de fundo, eu criou meu próprio grupo chamado Quatro. Com Quatro, nós fizemos quatro álbuns. E até o momento em que eu realmente senti que eu precisava explorar minhas próprias ideias por mim. É o showtime. Hoje eu vou te matar. Olá. 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 Hoje eu salvasse Já estou! �� Raventamos, agora eu vou fazer filme, ok? Não é nada, não é nada. Não, não tem mal aí aquele entrado. Não é aquele entrado, velho. Ei, moço, cadê aquela? Eu vou te representar um noção nisso. Lusofone. Ah, eu vou te dar, né? Lusofonia, você vê. Lusofonia, legal. Boa! Boa! Oi, quem está me caindo? Boa. Boa, você está aqui? Sim. Quem está me caindo? É o que está me caindo? É o que está me caindo. Eu tenho que fazer isso agora. Obrigado. Vamos fazer isso em inglês, ok? Obrigado. Senhor Deus, obrigado por nos abençarem. Foi tão bom noite. Obrigado por nos abençarem aqui hoje. Estamos vivo, nós nos abençamos, nós nos abençamos, nós nos abençamos, nós nos abençamos, nós nos chegamos muito longe. Obrigado a todos aqui que participaram para fazer isso um ótimo show. Vai ser uma ótima, ótima, ótima show. Obrigado por suas bênçãos. Nós pedimos para sua energia, nós pedimos a todos nós, nossos estamentos, nossos corações, nossos vozes, nossos vendedores. Nosso veneno, e do nosso show, muitos, muitos, muitos outros shows vão vir. Poder eu conseguir um? Amém? Amém! 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 Amém!